Olá, esse é o boletim UFPR, que traz para você o que é destaque na universidade. De acordo com o ranking QS, a Universidade Federal do Paraná é a 32ª melhor universidade da América Latina. Segundo a mesma classificação, a UFPR é ainda a 7ª melhor universidade do Brasil e está em 1º lugar no Paraná. A lista analisou 418 instituições latino-americanas, classificadas a partir de critérios como impacto da pesquisa, compromisso docente, empregabilidade, impacto online e internacionalização. Se os critérios do ranking foi qualidade e impacto social das pesquisas realizadas na universidade, não tinha como a UFPR ficar de fora das melhores. Recentemente, a agência escola preparou uma reportagem especial que mostra os projetos de diferentes áreas da universidade que beneficiam diretamente a sociedade. Alguns exemplos são os mais de 30 mil testes de Covid-19 aplicados gratuitamente, a produção de mais de 100 mil litros de álcool, formação de centenas de mulheres em defesa de direitos e mais de 12 mil animais resgatados em praias do Paraná. Além desses projetos, outra pesquisa muito importante acontece hoje nos laboratórios da UFPR. Enquanto você está aqui assistindo o boletim, diversos cientistas, alunos e professores da Federal buscam a fórmula de uma das vacinas mais importantes do século, a vacina contra a Covid-19. Para que ela se torne realidade, é preciso de apoio. Além de parcerias com empresas, os pesquisadores lembram que a sociedade também pode contribuir através de doações. Se você tem dúvidas sobre as fases de desenvolvimento da vacina, sua importância e outras questões, entre no link na tela e envie sua pergunta. Por último, mas não menos importante, que tal deixar a ciência de lado rapidinho para ver um pouco a arte? Quem estiver a passeio pelo Parque São Lourenço pode dar de cara com o maior jardim de esculturas do país. Além delas, o parque também virou a casa de um museu totalmente dedicado à arte paranista, movimento artístico e cultural que ganhou o Paraná no século passado. Descubra mais sobre essas atrações no último episódio de Estado da Arte, que te leva a conhecer mais esse ponto turístico de Curitiba por meio da história e das artes plásticas. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana! Boa semana!